Atenção, senhores passageiros, para a próxima viagem. Dentro de pouco tempo, começaremos mais uma viagem com um trajeto de 365 dias. Planeje bem seu destino e embarque na Plantaforma 2022. Os que tiverem mágoas, pendências e tristezas antigas na bagagem, por favor despachá-las no portão 2021. Os tripulantes que trazem sorriso nos lábios, coração puro e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Em caso de turbulência, mantenham a calma, fé e confiança no piloto dessa aeronave, que é Jesus. Que em todo o percurso estará ao lado de cada passageiro. Desejo a todos uma ótima viagem e um excelente pouso ao ano de 2022. Que chegue cheio de saúde e muita prosperidade, fé e esperança. Acreditar na força interior potencializa nossas conquistas. Vamos celebrar a vida. Deus nos abençoe.